Olá, hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Eu sou Felipe Femenen e este é o Boletim de Notícias da VW Brasil. Confira nesta edição. Ministério Público de São Paulo cria força-tarefa para investigar a Prevent Senior. Diretor da Precisa Medicamentos se cala na CPI e tem sigilos quebrados. Menino de 12 anos na Holanda ganha na Justiça o direito de ser vacinado. O Ministério Público criou uma força-tarefa para investigar a Prevent Senior. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo nomeou quatro promotores para compor uma força-tarefa para o caso da seguradora. O objetivo é apurar se a aplicação de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19 em pacientes que morreram pode ser classificada como crime de homicídio. Os promotores também vão analisar os documentos que serão enviados pela CPI da pandemia. Atualmente, correm dois inquéritos contra a Prevent Senior no Ministério Público de São Paulo, ambos sob sigilo. A seguradora é investigada por pressionar médicos a oferecerem aos pacientes o chamado kit covid, um conjunto de medicamentos sem comprovação de eficácia. Também há suspeitas de pacientes terem sido usados como cobaias em um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina. Os inquéritos estão avaliando se houve danos morais coletivos e se os dirigentes da Prevent Senior podem ser responsabilizados criminalmente. O diretor institucional da Precisa Medicamentos, o empresário Danilo Trento, usou o direito de ficar em silêncio e evitou responder a maioria das perguntas feitas na CPI da pandemia. Devido às repetidas recusas, a CPI decidiu quebrar os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Danilo Trento e do irmão e sócio dele, Gustavo Trento. Nas poucas respostas que deu, Danilo Trento confirmou ser diretor da Precisa, mas negou ter participado de qualquer negociação junto ao Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin. A CPI suspeita que Danilo Trento lavava dinheiro para a Precisa Medicamentos, usando a própria empresa, a Primarcial, para repassar recursos a outras. Também na sessão de quinta-feira, a CPI aprovou a convocação do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Ele é apontado como membro do chamado Gabinete Paralelo, suspeito de influenciar políticas do Ministério da Saúde e de assessorar o presidente Bolsonaro na promoção de tratamentos ineficazes contra a covid-19. Depois de sete meses, os Estados Unidos voltaram a registrar mais de duas mil mortes diárias por covid-19. A marca não era ultrapassada desde 27 de fevereiro. O aumento do número de óbitos atrelados ao coronavírus ocorre em meio à estagnação da campanha de vacinação e à disseminação da variante delta, especialmente em áreas de baixa vacinação. Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortes ligadas à covid-19. Mais de 681 mil pessoas morreram desde o início da pandemia. As mortes por covid-19 nos Estados Unidos já ultrapassaram as da gripe espanhola. Autoridades sanitárias estipulam que houve 675 mil mortes na pandemia da gripe espanhola. Na Holanda, um menino de 12 anos ganhou na justiça o direito de ser vacinado contra a covid-19. O pai do menino é contrário à imunização. O jovem queria ser vacinado para poder visitar a avó, que enfrenta um câncer no pulmão. Como ele não teve o pedido atendido em casa, decidiu levar o caso à justiça. A Holanda liberou a vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos, mas os jovens precisam obter a autorização dos responsáveis. A mãe do garoto foi favorável, ao contrário do pai. Os dois são divorciados. O ex-presidente da Catalunha, Carlos Puigdemont, foi detido na Sardenha pela polícia italiana. O líder separatista estava foragido há quase quatro anos. Ele e outros três parlamentares catalãs fugiram da Espanha em 2017, após um malogrado referendo de independência. O governo espanhol havia declarado o referendo como ilegal e acusou o líder catalão de insurreição. Puigdemont é membro do Parlamento Europeu e, por isso, estava protegido de processos judiciais. Mas, em março, os eurodeputados renunciaram a esse privilégio e Puigdemont perdeu a imunidade. Puigdemont mora há quatro anos na Bélgica. Ele estava na Sardenha para um evento de promoção do folclore catalão. A controladora de voo investigada pela queda do avião da Chapecoense foi presa em Mato Grosso do Sul. A polícia federal prendeu a boliviana Célia Castedo Monasterio em Curumbá. Ela era procurada pela justiça boliviana e estava foragida há quase cinco anos. Célia Monasterio trabalhou no plano de voo do avião que transportava o elenco da Chapecoense e caiu na Colômbia em novembro de 2016. Ela é acusada de não ter observado procedimentos mínimos para o trajeto da aeronave. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a extradição dela à Bolívia. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da TW Brasil.